Música Olá humanos, eu sou o Arminz e sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série de Dungeons & Dragons nesse canal. O vídeo de hoje é sobre as mecânicas que envolvem pontos de vida, mas primeiro eu quero responder a pergunta do vídeo anterior. A ação mais ousada que eu já fiz durante um jogo de RPG foi parar de atacar com o meu bárbaro e arremessar bolsas de cola no inimigo. A criatura se chamava Zamir e ele ficou colada na parede da caverna por muito tempo. Antes de mais nada, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, deixasse seu like e se inscrevesse aqui no canal. No final do vídeo eu tenho uma pergunta para te fazer, se você quiser deixar para dar seu like lá, tudo bem. No meu ponto de vista, pontos de vida são a mecânica que mais afasta o RPG da realidade. Até porque em D&D, se você tiver um ponto de vida, você continua 100% capaz de brigar, de raciocinar, de resolver coisas. Além disso, há magias de cura, poções e até uma noite bem dormida te recuperam completamente de ferimentos brutais. A partir da página 196 do livro do jogador, esses conceitos de cura, morte, pontos de vida, dano, estão bem explicados e a gente está bastante acostumado com eles. Hoje eu vim aqui falar sobre as regras alternativas que estão no livro do mestre, que tratam sobre descanso e recuperação, que mexem diretamente com pontos de vida. Caso você queira uma aventura mais épica, considere usar as regras de Healing Surge, ou Surtos de Cura, e Epic Heroísmo, ou Heroísmo Épico. A regra de Surtos de Cura faz com que um jogador ganhe uma ação padrão para fazer dentro de combate para recuperar pontos de vida. Ele pode escolher quantos dados de vida ele gasta, até metade dos dados de vida do personagem dele, e soma seu bônus de constituição em cada um deles. Essa ação de Surtos de Cura recupera com um descanso curto ou longo. A regra de Heroísmo Épico faz com que um descanso curto dure 5 minutos e um descanso longo dure 1 hora. É bom para aventuras onde o tempo é muito curto entre uma coisa ou outra que os vilões estão fazendo, que a invasão da cidade está acontecendo, porque imagina que a cada 1 hora seus conjuradores vão retomar todas as magias. Eu imagino que para níveis baixos isso seja bastante interessante, até porque os recursos costumam ser limitados. E em conjunto com a regra anterior, faz com que você consiga castigar mais os seus heróis, em vez de ficar parando a cada 2, 3 combates, porque um grupo de nível 2 não tem pontos de vida para seguir. Em contrapartida, se você quiser entregar mais realismo para os seus jogadores, talvez você considere usar uma ou duas das regras a seguir, que são Slow Natural Healing, que é recuperação natural lenta, ou Grit Realism, que seria um realismo corajoso. Recuperação natural lenta faz com que seus jogadores não recuperem todos os pontos de vida ao descansar, e que eles apenas consigam gastar dados de vida enquanto descansam. De qualquer forma, eles ainda recuperam metade dos seus dados de vida num descanso longo, mas isso faz com que os pontos de vida que eles perderam tenham mais significado. Agora, realismo corajoso é uma regra para gente experiente. Ele faz com que os seus descansos curtos durem 8 horas, e que os seus descansos longos sejam de uma semana de descanso. Isso faz jogadores que necessariamente precisam ser experientes, tomarem cuidado e escolherem muito bem em quais batalhas eles realmente pretendem participar, uma vez que pontos de vida perdidos vão ficar perdidos por muito tempo. A ideia também é usar para grupos com muito nível, porque aí eles têm um pouco mais de recurso, mesmo que seja para se curar ou só para se manter vivo. Chegamos ao fim do assunto, e antes da minha pergunta, eu quero que você deixe aquele like que você deixou para dar agora. A pergunta de hoje é, você prefere mais realismo ou mais fantasia quando joga RPG? Muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Armis, um fã da alta fantasia.